Olá, com eles, tudo bem com vocês, porque comigo tá? Pessoal, devíamos aqui fazer mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu vim aqui fazer sorteio de Roblox Aê, vamos lá pessoal, vamos já aqui no That Run Eu estou jogando aqui um pouco e depois eu faço o sorteio Vamos primeiro passando aqui Olha, pessoal, eu tô aqui no server da Maju, tá? Vou lá no canal dela, Maju Gamer, tudo junto E chegam lá, olha Maju aqui Ela está rumo a 20k, parabéns Maju Maju, aqui embaixo Maju, vamos lá Maju, você é pró Nós somos pró, nós vamos conseguir passar Vamos aqui Eu tô seguindo a Maju, uhul Maju, vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Estamos aqui, meu Deus, eu tô com medo Aê, pronto, pronto, pronto A Maju tá aqui na frente, vamos lá Maju, nós conseguimos Nós iremos conseguir, uhul Meu Deus, eu tô com medo, quase ele me atingiu Vamos por aqui Por aqui Meu Deus, que medo desse troço aí ativar Já, já pode ir? Pode passar? Que medo Meu Deus, tá, vamos lá Vamos por aqui Nesse bloco Por aqui Ai, por onde é que será que tem aqui, gente? Esse mapa é muito lindo Que legal, gente Pegar a moeda, né? Que a moeda, né? A moeda nos ajuda no jogo Vamos pegar aqui Pegar isso daqui e vir pra cá Vamos lá Alguém passa aí, nos ajuda Vai, gente Vamos lá Vamos, alguém passou Aê, muito obrigada, quem passou Aê, foi Por onde é? Eu tava vendo aqui Hum, tá Acho que é de boa, né? Vamos aqui De boas na lagoa Ou vem aqui Então, agora vamos passando aqui Vamos lá Uau Quase fui atingida Meu Deus Só não me diga que a moeda mora eu Tá, vamos passando aqui Hum Então, vamos lá Aê, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cadê você? Maligno Aê, pessoal Ganhamos Vamos lá Vamos, vamos Eu ganhei 186 Eu chepei Vamos lá Eu fiquei em segundo Aê Vamos lá Ah, mas eu fico em primeiro Parabéns, mas eu acho que ela tá fazendo live agora Vamos lá Voltar no mapa Vamos voltar no mapa Esse daqui Colocar aqui E pronto Coloquei Agora eu vou comprar algumas coisinhas Ah, não deu tempo Mas tudo bom Foi no Galactic Terminal Vamos por aqui Esse mapa é muito lindo Eu acho que é o meu predileto, pessoal Vamos lá Eu estou com medo Tá, vamos lá Hashtag peguei mania Meu Deus Tá, vamos Vamos esperar aqui Por aqui Pula aqui Vamos lá Meu Deus Eu amei esse mapa, gente É muito legal Aí, foi Hum Essa parte dá medo Meu Deus Essa parte, né Não é muito legal Sabemos Ah Ele girou, gente Tá, mas vamos por aqui logo A gente já tá bem ali A gente conseguiu saber Vamos lá A mão ali, gente A mão Vamos aqui Mão, deixa eu acompanhar Não posso, não eu morro Aê Aê, pessoal Ganhamos Vamos lá Pessoal, agora vamos fazer o sorteio Vamos lá, gente Eu vou lá abrir o sorteio E eu volto Aê Para Então vamos trocar de server Pessoal, entrei aqui no Tower of Hell Papadão dos Micos Vamos lá, gente Eu tô aqui com esse meu primeiro efeito Eu ainda vou, é Comprar o outro Que eu tô com 206 É, pontos E logo, logo Eu quero conseguir 500 Eu ia falar 300 Se fosse assim seria tão legal Se o efeito já fosse 300 Hashtag Tower faz isso Vou mostrar aqui Ah, morri Sério que eu morri Meu Deus, que eu fiz errado Oh my God Oh my God Que eu fiz errado Olha a Maju aqui Maju Ela sai live Com certeza Vamos lá Vamos lá, pessoal Estamos aqui Colocaram fase a mais E jump Por isso aqui Mudou de fase da primeira Era a primeira uma E depois agora é outra Vamos lá Aqui O server tá lotado Vamos Essa fase É bem difícil Mas uma vez eu já consegui passar ela E colocaram jump Então essa é a dificuldade Por quê? Porque bate a cabeça Naquela fase lá Primeira Mudou Mudou Ah Morri E então, pessoal Foi esse vídeo Espero que gostaram Se você gostou já Deixe like Se inscreva no canal Se você me for tido E tchau Fui Tchau 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 Tchau